Música É isso aí galera, seleção brasileira olímpica treinando aqui em Las Palmas de Gran Canaria para o torneio de Tenerife, primeiro jogo contra os Estados Unidos jogadores treinando, um grupo já realizou as atividades e um jogador desse grupo, esse que vocês estão vendo aí, já tem a medalha olímpica ou seja, essa seleção aqui está lutando para chegar ao pré-olímpico conseguir a vaga em Tóquio, lá em Tóquio, lutar pela segunda medalha olímpica que ele, Thiago Maia, já tem mas está de volta à seleção olímpica você que já teve o prazer de sentir o ouro no peito como é que você vê esse ciclo aí que está quase se encerrando nessa preparação para o pré-olímpico para conseguir uma vaga de novo na Olimpíada? Cara, sempre é uma gratificação, é uma honra muito grande estar vestindo a camisa da seleção novamente, fico muito feliz realmente é uma honra muito grande você carregar uma medalha de ouro ainda foi no Brasil, no Rio de Janeiro então fico muito feliz de estar de volta vim para ajudar, como eu falei para o treinador, falando da Jardim vim para somar, vim passar um pouco da minha experiência do que eu vivi lá e também aprender com eles porque tem jogadores que estão jogando em grandes clubes então fico muito feliz de estar de volta espero poder ajudar e ser bicampeão novamente que seria um imenso efeito grande da minha carreira e é curioso que você naquela seleção você era um dos garotos mais novos e nessa você é um dos mais experientes como é que você vê essa diferença de papel? verdade, os mais novos eram eu e o Gabriel Jesus dessa vez eu até dei uma entrevista recentemente os pessoal falam que eu era seu vovô daqui, né? mas eu não vejo como isso eu vejo como um menino ainda que está feliz que está alegre, está participando novamente como eu falei, vim para somar, vim para ajudar e o que depender de mim, eu vou lutar eu vou tentar trazer esse título novamente e qual a diferença do Thiago Maia de 2016 do Thiago Maia de 2019? mudou muita coisa, eu amadureci mais a gente vai aprendendo com os jogadores que a gente vai jogando até próprio na seleção eu joguei com o Neymar eu joguei com os craques que estavam lá, amadureci muito perguntei várias coisas no que eu podia pegar deles eu peguei, então eu fico muito feliz dessa vez está investido, agora eu vou ajudar os meninos e também ser ajudado por eles então eu estou muito feliz de estar de volta espero que a gente possa fazer um grande torneio aqui e isso daqui é um título e aí e aí e aí